Olá pessoal tô chegando pronta para fazer uma vitamina de banana com maçã e aveia que fica uma belezura pessoal e nesse calor para tomar uma vitamina bem geladinha desce muito bem né não pessoal então nós vamos precisar aqui da banana e da maçã aqui já está picado leite açúcar e aveia pessoal quem não quiser colocar açúcar e quiser substituir pelo leite condensado dá super certo também então vamos lá para preparo aqui no liquidificador eu coloquei todos os ingredientes e eu vou bater até ficar bem homogêneo e já já eu volto para mostrar o resultado final para vocês então pessoal coloquei a vitamina aqui no jarro já coloquei um pouquinho ele no copo já provei pessoal ficou uma belezura recomendo muito que vocês façam uma dica importante antes de fazer vitamina eu coloquei o leite na geladeira para ele ficar bem 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 gelado porque aí na hora que você fizer vitamina não vai precisar acrescentar gelo mas se você de repente resolver a fazer e não tem leite gelado leite tá lá na armário ainda na embalagem fechadinho aí você pode acrescentar gelo tanto na hora que você for bater no liquidificador ou se você preferir coloca o gelo no copo e aí vira vitamina por cima que dá super certo também fica super saboroso e geladinho então é isso pessoal espero que vocês façam não esqueça de se inscrever no canal de compartilhar ativar o sininho também das notificações deixar o seu joinha lá para ajudar o canal e eu espero vocês no próximo vídeo tchau tchau